Pessoal, vamos falar sobre a eleição na França. Como esperado, foi Macron e Le Pen vão disputar o segundo turno. A questão é, os números mostram uma situação preocupante. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por M. Cosny, Franklin, MMCC e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a França teve ontem o primeiro turno das eleições e o resultado final foi o esperado, que a gente já tinha falado. Vai dar a Macron em primeiro lugar e a Le Pen em segundo. Nos últimos minutos, nas últimas pesquisas, estava se falando até que poderia a Marine Le Pen ficar acima do Macron no primeiro turno, que seria preocupante, porque deu só 25% a 24%, uma diferença muito pequena e coisa e tal. E, no final das contas, não foi o que a gente viu no resultado final das eleições. Se você pegar o resultado aqui, o Macron teve um desempenho muito maior, foi a 28% quase. A Le Pen, de fato, teve os 24% que estava apontado para ela, mais ou menos. Agora, o Mélenchon, que ficou em terceiro lugar aqui, que é um socialista também, de esquerda também, ele foi bem melhor do que estava esperando. 17,5% e, no final, ele teve 22%. Então, ou seja, como via de regra, se você reparar entre essas pesquisas aqui e o resultado, as pesquisas estavam favorecendo a direita. Então, você pode ver aqui que o Macron teve mais votos do que estava na pesquisa, o Mélenchon teve mais votos do que estava na pesquisa, porém, o Eric Zemmour teve menos votos, que é o outro também da direita, teve menos votos que a Marine Le Pen. Em algum momento da campanha, chegou-se a imaginar que o Zemmour poderia até ir para o segundo turno ao invés da Le Pen, mas, no final das contas, acabou indo mesmo o Macron e a Le Pen. Agora, a grande questão agora é essa. Como a gente falou, esse é o mesmo resultado de 2017. Em 2017, também foi Macron e Le Pen para o segundo turno, e a Le Pen estava até como favorita no primeiro momento, mas acabou dando o Macron com uma certa vantagem. Isso vai acontecer de novo agora? Bom, é difícil de saber, né? A eleição vai ser no dia 24 de abril, agora, daqui a duas semanas, e tem algumas diferenças em relação a 2017. Como eu disse, uma das coisas que jogou a favor de Macron em 2017 era o fato de que ele era novo na política francesa, ninguém conhecia ele, então ele tinha um passado meio que ilibado, porque não tinha feito nada ainda, então isso ajudou ele nesse caso. A Marine Le Pen é filha de um político tradicional francês, o Jean-Marie Le Pen, e também ela já foi política, ela já tem uma carreira na política, então ela não tinha essa vantagem sobre o Macron. Como a gente tem falado com a informação descentralizada e distribuída, os eleitores preferem candidatos que mudem a situação, ninguém quer político tradicional. Isso, então, ajudou o Macron lá em 2017. Isso não vai ajudar ele agora, porque agora ele já está na presidência da França há cinco anos, isso já fez um monte de besteira, já teve muitos protestos contra ele, então, no final das contas, é algo bastante questionável se ele vai ter essa vantagem novamente agora. E não é só isso. O Macron também tem o problema de que ele foi muito criticado pela questão do tratamento da Covid, que lá na França também fizeram lockdowns absurdos, aquelas ideias todas de passaporte de vacina e coisa e tal. Então, ele provavelmente não vai ter essa vantagem também desse lado. A grande questão é, os outros partidos todos estão querendo que a Le Pen seja derrotada. Então, se você pegar esse pessoal aqui, todo mundo, do lado da Le Pen, eu acho que tem aqui um ou dois aqui, que é o Zamur, que falou que vai votar nela, tem um outro cara aqui que eu não lembro exatamente o nome dele, mas também vai apoiar a Le Pen, mas o resto, todos os outros candidatos são de esquerda e, portanto, não querem a Le Pen a nenhum custo. Se você fizer a soma aritmética dos valores aqui, pelo que está aqui com o Melechon tendo tantos votos assim, você vai acabar com uma vantagem para o Macron, ao contrário do que era a visão inicial, que a Le Pen teria uma vantagem no segundo turno. Mas é lógico que a gente sabe, esse negócio de somar voto não quer dizer muita coisa, porque as pessoas não votam necessariamente por linhas ideológicas firmes, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse segundo turno. A previsão que todo mundo faz é, no mínimo, vai ser mais apertado. Para quem não lembra, lá em 2017, o Macron ganhou de lavada da Le Pen, ganhou de 60% a 40%, uma coisa assim enorme a diferença. Dessa vez, no mínimo, a diferença vai ser menor. Vamos ver se a Le Pen consegue avançar alguma coisa. De novo, a grande preocupação dela é com a associação à Rússia, isso é uma coisa realmente que pega mal para qualquer pessoa nesse momento, à medida que saem corpos lá de bucha, de cromatorsk, que, no final das contas, cada vez mais prejudica. Mas, ela, felizmente, pelo menos, se posicionou duramente contra essa guerra, contra o Putin e tudo mais, então ela está um pouco mais safa nessa história. Aí, mas pode ter certeza, vão atacar ela por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.